O Panabé é um produto conhecido por suas qualidades variadas. Entre elas, uma das mais encantadoras é o fato de poder moldar a tela após umedecê-la. Como o Panabé é fácil de recortar, não desfia e pode ser moldado, o acabamento fica perfeito e a peça ganha um aspecto elegante e bem finalizado. Você só precisa se preocupar em aprender a técnica e criar. A CIDADE NO BRASIL